Olá, boa noite. Está começando mais um Prestando Contas com os Vereadores. Aqui é um espaço onde cada parlamentar poderá fazer um balanço desses dois primeiros anos de mandato, assim como fazer projeções futuras para mais dois anos à frente da Câmara de Vereadores. A exibição dos programas acontece por ordem de gravação. E hoje eu estou recebendo o vereador Flavinho Barcelos. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa e prestando essa prestação de contas, como diz o nome do programa aqui para a nossa comunidade Erechim, é realmente uma grande oportunidade que estamos tendo para estar aqui nessa noite. Para nós darmos início, então, que avaliação você faz durante esses seus dois primeiros anos de mandato aqui? Muito bem. Eu sempre digo que uma pessoa recém-formada, seja ela um advogado, um médico, ele não sai da universidade e já sai sendo uma referência. Olha, ele é um grande médico, um grande advogado, um grande profissional, um grande dentista, enfim. E como vereador eu faço a mesma avaliação, por mais que a gente, no meu caso, eu sempre gostei de política, eu estudei política, eu acompanho as sessões há muitos anos, tanto aqui em Erechim quanto estadual, federal. Então, a gente vem com muita vontade e muito desejo de fazer o melhor, mas realmente esse resultado vai entre a teoria e a prática, ela tem uma distância. Então, mas a avaliação que eu faço é um grande período de experiência para mim, e esse convívio com a sociedade, com a comunidade elitinense, tem sido muito gratificante. Por vezes, assim, um fardo pesado, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente tem vontade. E principalmente nos órgãos públicos, isso depende de várias pessoas para que uma necessidade, um pedido seja concretizado. Então, mas eu graças a Deus, uma grande parte dos pedidos que a gente tem feito, a gente tem sido atendido e temos procurado andar em harmonia dentro da Câmara de Vereadores, também com o Poder Executivo, para que as coisas, para que o bem da cidade esteja acima, né, das nossas diferenças, enfim, né, e particularidades. Flavinho, para você, o que representa ocupar uma cadeira aqui no Legislativo nestes 100 anos da capital da amizade? Esse é um privilégio, né, que graças a Deus, Deus me deu de estar aqui, né, e é um desejo, né, nós éramos em mais de 200 candidatos, né, que gostaria de ter essa oportunidade, né, e eu tive a felicidade de estar entre os 17, né, vereadores que fazem parte da Legislatura do Centenário de Erechim. Então, é uma honra muito grande, né, que a população de Erechim me concedeu, né, apesar de, no momento que você se torna o vereador, você é o vereador de toda a cidade, né, não é aquela quantidade de votos que você fez. Realmente é um prazer, é uma honra, é uma satisfação, né, e a gente tem que procurar, né, com todo o empenho, retribuir, né, essa expectativa que foi criada, né, no entorno do nosso nome, né, para a comunidade de Erechim. Durante esse período, quais são os projetos, os pedidos de providência que você pode destacar para a comunidade? Pois é, uma coisa que a gente foi aprendendo também durante esse período, né, o nosso gabinete sempre esteve envolvido desde o primeiro dia que eu estou aqui, né, e como a gente faz parte da base do governo, então, normalmente a gente leva os pedidos diretamente na secretaria, né, então a gente protocola direto lá, o entrega para o secretário, enfim. Só que isso aí não dá uma mídia, né, se a gente não faz através do Facebook, enfim, isso aí não aparece, né, então foi uma coisa que a gente foi aprendendo, né, que tem pedidos que a gente tem que fazer na tribuna mesmo, né, para que a pessoa que está assistindo a sessão, ela veja, né, assista depois aqui através da TV Câmara, através do YouTube, né, as redes sociais, né, a própria notícia que sai nos jornais, que circulam na cidade depois, né, não aparece a notícia até porque a imprensa não tem como adivinhar os pedidos que são feitos diretamente na prefeitura, né, então, mas é a maior necessidade, sim, que as pessoas procuram, né, é relacionada a obras, né, buracos, é sinalização, né, é boca de lobo, a pintura, né, das faixas de segurança, enfim, né, próximas às escolas, né, e isso é uma coisa, assim, que tem uma grande procura, né, iluminação pública, enfim, né, e na área da saúde, né, que são os pedidos que a gente mais recebe, né, que as pessoas, muitas vezes, na ânsia, né, de um familiar estar, né, aguardando na fila, e é uma coisa natural, né, tem que seguir a ordem, né, mas as pessoas nos procuram bastante, né, e quando é um pedido, né, extremo, assim, né, a gente sempre procura levar, né, e pedir que a secretaria lá dê uma atenção especial, né, então, mas essas duas áreas, né, e uma área também que a gente é bastante solicitada com relação às vagas nas escolas municipais, né, até pelo nível das escolas do nosso município, então, elas são bastante desejadas, né, e na verdade a procura é maior do que a oferta, né, então, a gente recebe vários pedidos, né, que me ajudem lá, né, pra conseguir uma vaga, né, e nem sempre se consegue, né, às vezes a pessoa que é na escola próximo da sua casa, né, próximo do trabalho da mãe, do pai, enfim, né, e nem sempre isso é possível, né, então, às vezes, a gente faz um grande empenho, né, e vai várias vezes, né, lá pedir a atenção, né, na secretaria lá pra que consiga, e quando, às vezes, essa vaga é conseguida, os cidadãos dizem, não, mas essa escola nós não queremos, né, então, às vezes, é uma coisa que acaba frustrando a gente, né, mas é, os maiores pedidos que a gente recebe são esses. E para os próximos dois anos, quais são as suas projeções futuras? Muito bem, eu tenho falado, né, pra minhas assessoras, o fato de você não dominar totalmente o assunto, não te dar o direito de você errar, né, e os próximos dois anos agora são decisivos, né, que nesse primeiro momento, né, a gente teve essa grande renovação da Câmara de Vereadores, então, a gente tem uma expectativa, né, então, muita gente votou, né, ah, porque eu conheci, eu vi, nasci, eu, no meu caso, né, eu trabalhei muitos anos com automóveis, então, muitos dos meus clientes votaram em mim, né, mas a gente era uma expectativa, então, mas se essa expectativa não se tornarem efetividade, né, que a pessoa vê realmente que valeu a pena votar, né, isso não vai se repetir, então, isso eu tenho bem, bem ciente comigo, então, esses dois anos é a hora da verdade, né, é onde o gabinete vai ter que decolar realmente, né, até porque a paciência, na verdade, as pessoas não têm, né, então, e, mas eles valorizam, né, quando você dá um retorno, quando você, mesmo você não conseguindo, você diz, né, então, mas esses dois anos são decisivos, né, então, nós temos um cronograma dentro do nosso gabinete que vai ter que começar a acontecer, agora, a partir do, a partir de hoje, né, tem que começar a acontecer, porque senão a gente vai cair na vala comum, né, que é o que eu não quero, né, então, no que depender de mim, no nosso gabinete, a gente vai fazer o melhor aí, pra fazer jus à confiança das pessoas, né, que depositaram na gente. Pra nós encerrarmos, então, que mensagem você deixa pra comunidade eritinense que está nos assistindo. Eu quero dizer pra você que o nosso gabinete está com as portas abertas, tá, você não tem cerimônias, né, ou tem que fazer um protocolo, não, né, nós temos duas assessoras que trabalham exclusivamente no gabinete, né, e o vereador, né, por mais que a comunidade, né, a maioria, o vereador é a pessoa mais próxima, né, da comunidade, que eles vêm no gabinete, né, eles te ligam, eles te mandam mensagem no WhatsApp, eles te marcam no Facebook, então, eles sempre estão em contato, né, mas a gente quer dizer que a gente está à disposição, né, o nosso desejo é acertar, o nosso desejo é que a cidade de Erechim melhore, né, nós vivemos numa cidade excelente, nós estamos aí entre as melhores cidades do Brasil pra se viver, né, e a gente quer que isso cada vez seja melhor, né, que a gente tenha a segurança que nós precisamos, né, que nossos filhos, nossas famílias precisam, né, nós precisamos do emprego que é tão importante, né, e a Câmara de Vereadores, né, esse vereador tem que estar comprometido, né, com o bem-estar da cidade, né, não apenas de um segmento ou de outro, mas com a cidade, né, e isso que a gente tem procurado fazer, e você tem liberdade, né, de trazer a sua sugestão, a sua opinião, nós não somos o dono da verdade, né, e a gente está aqui para contribuir pra cidade. Eu sempre digo, né, Taiane, que se o vereador não atrapalhar, ele já ajuda, então a gente quer, nos colocamos à disposição, né, o gabinete 04, o telefone é o 2107-7106, né, 2107-7106, tá, você pode ligar, você pode mandar e-mail, o nosso e-mail é vereadorflavinhobarcelos arroba hotmail.com Manda a sua sugestão, a sua crítica, né, a crítica faz parte, né, e a gente está à disposição aí pra acertar. Então, Flavinho, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na TV Câmara por ter aceito esse convite aqui no Prestando Contas com os Vereadores. Eu que agradeço a oportunidade, Taiane, né, e a TV Câmara aqui, que é um canal importante aqui da nossa cidade, né, um braço de comunicação da Câmara de Vereadores e aberto à comunidade, né, por esse espaço aí e agradecer profundamente essa oportunidade. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando os vereadores aqui na TV Câmara Eritim. Tchau. 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 Tchau.